Qual Carilli você se refere? O Carilli de 19, certamente o corintiano não tem saudade. E o Carilli de 17 é aquilo de sempre. Aquele Carilli que levou o Corinthians a ser campeão, passando o primeiro turno invicto em 2017, era o Carilli do resultado disso absoluto. É o Carilli que o Corinthians vai provar o próprio veneno domingo. Não tenha dúvida que o Santos vai estacionar ali os seus dois ônibus vindos da praia na frente da área em Itaquera. Sem dúvida, porque para o Santos empatar em Itaquera domingo será um ótimo resultado. Será muito ruim para o Corinthians, que é favorito. Mas que Corinthians? O problema do Corinthians não é ter perdido no Atlético Mineiro, porque era mais ou menos óbvio que perderia no Mineirão. Nem mesmo contra o Flamengo, nem mesmo contra as reservas do Flamengo. Porque as reservas do Flamengo mostram, por exemplo, uma capacidade de jogar mais ou menos como time titular, que o Palmeiras não é capaz. E este é o grande problema do senhor Abel Ferreira. ele pode até estar certíssimo no planejamento dele, de poupar os titulares. Mas não permitir que o time reserva jogue minimamente, como ficou revelado, nós falaremos disso depois. Então, o problema do Corinthians é a covardia. A forma como o Corinthians perdeu no Flamengo, e perdeu de 1 a 0, ah, lamenta-se que foi no último minuto. Foi no último minuto, porque o Cássio fez defesas absolutamente fabulosas, porque a travessão salvou uma vez o Corinthians, já também mais para o fim do jogo. Era para ter sido 3 a 0 para o Flamengo. Não era para ter sido apenas 1 a 0. O Flamengo não deu baile no Corinthians, sufocou o Corinthians, acuou o Corinthians, o Corinthians com o que tinha de melhor, e o Flamengo com reservas. Imagine se fosse o time titular do Flamengo. Então, a crítica ao Silvinho é que o Corinthians é incapaz de honrar a camisa. Foi de dar vergonha a atuação do Corinthians no Maracanã. Foi como se fosse aquele Corinthians sem os reforços. Era admissível que o Corinthians jogue como jogou no Maracanã. Então, eu compreendo a bronca da torcida do Corinthians de não querer o Silvinho. Alguém dirá, mas o Silvinho começou o trabalho dele agora. O Silvinho pegou o Corinthians para tirá-lo do rebaixamento e está colocando na Libertadores, está colocando no G4. Virou obrigação o G4. Até porque o Bragantino meio que abandonou a luta pelo G4 para jogar a final da Sul-Americana amanhã. E o Fortaleza, de certa maneira, extinguiu-se. E o Fortaleza começou a pagar o preço de ter um elenco curto e de chegar no final da maratona e virar o fio. Já até quem chame o Juan de Juan foi foda. Que isso! É uma maldade com ele. Mas tomou de quarto no Ceará. Imagine, perdeu o Clássico de 4 a 0 da maneira como perdeu. Porque o Fortaleza, como eu disse, está notando a linda para fora. Então, o quarto lugar virou obrigatório. A perda, eu vou repetir, de seis pontos para Galo e para Flamengo era o que qualquer planejador diria. Aqui não vai dar. Mas a maneira como não deu, a derrota acachapante para o Galo e a forma covarde como perdeu para o Flamengo justificam, justifica que o corintiano esteja por aqui do Silvinho e seu português empolado. E, além do mais, eu sei que é uma idiosicrasia minha. Mas ele, depois do jogo no Maracanã, disse que houveram lances. O cara que fala houveram, embora o Aécio Neves também fale houveram, muita gente fala houveram. Não é possível você que nos vê. O verbo haver não flexiona com esse sentido. Houveram não. Houveram dói demais no ouvido. Eu acho também que o Silvinho não está mostrando ter um mínimo de condição para vir a ser técnico de um Corinthians em 2022 com pretensões maiores. Alguém dirá, mas é o Carilli o cara certo? Não, não me parece ser o Carilli o cara certo, porque o Carilli saiu exatamente para que o Corinthians pudesse não apenas ser campeão como foi em 2017, mas jogasse um mínimo de futebol. E ele não tem sido capaz de fazer isso.